Olá galera seja muito bem-vinda ao canal mais rádio a partir de agora vamos atualizar as notícias do mundo rádio as notícias do mundo FM e a notícia de hoje a nova FM 90,3 estreia em Onápolis e faz cobertura oficial do Pedrão um novo projeto de rádio nasce na região de Porto Seguro importante destino turístico no estado da Bahia trata-se da nova FM marca que passou a ser conhecida pela audiência regional no início deste mês quando deixou de operar como afiliada da rede liderada pela Jovem Pan 100,9 de São Paulo voltada ao formato popular hits a estreia da grade de programação da nova FM teve início na última segunda-feira 27 e é constituída de atrações voltada ao entretenimento e ao jornalismo A estação que abriga a atual nova FM registrou mudança no formato em período de menos de um ano já que em setembro de 2021 o canal foi anunciado como futuro integrante da rede Jovem Pan FM na ocasião a Patachós FM era quem ocupava o daio na região do sul da Bahia A estação já conta com uma novidade A festa do Pedrão, evento que está sendo realizada até dia 3 de julho conta com a ação da nova FM com o ponto de apoio dentro do camarote exclusivo A rádio está promovendo flashes e entrevistas direto do local com participações do público, organizadores, políticos, forças de segurança e demais segmentos que estão atuando na festa Os principais shows também são transmitidos ao vivo pela rádio E aí, gostou do nosso conteúdo? Então curta e compartilhe Com informações do site tudoradio.com Jeff Chandra Tavares para o canal Mais Rádio Até mais!